Bom dia, estamos aqui em mais uma atitude de amor da Igreja Metodista Wesleyana em Gerecinó e hoje nós vamos entrevistar a Estelita e o Jonathan que são responsáveis pela historinha John Wesley por esse projeto incrível Estelita, como tem sido para você trabalhar nesse projeto? Bom gente, bom dia, a paz do Senhor para todos e assim, o que eu tenho a dizer é que tem sido um trabalho muito edificante ao qual nós temos a oportunidade de estar levando a palavra de Deus para essas crianças e através dessa estratégia que Deus tem nos dado nós temos aqui, tendo a oportunidade de levar a disciplina, a palavra de Deus e assim, através disso tudo, a gente tem conseguido alcançar crianças que nunca tiveram a oportunidade de ter acesso à palavra de Deus e tem sido muito gratificante hoje assim, nós estamos com 52 crianças com o apoio da Igreja e eu espero assim, que a Igreja venha abraçar esse projeto que é um projeto de Deus ao qual Deus tem nos dado a oportunidade de alcançar vidas e assim, eu estou muito feliz que as crianças são maravilhosas e a gente tem a oportunidade de aprender a cada dia mais com elas Obrigada, Estelita E para você, Jonathan, o que tem acrescentado o que tem mudado na vida dessas crianças através do projeto John Wesley? A paz do Senhor, o povo de Deus Bom, ao invés do tamanho que tem mudado neles o que acontece? A gente tem passado a palavra de Deus, como a própria Estelita falou e eles têm aprendido isso nós conversamos com os pais deles para ver como eles estão na escola se eles estão obedecendo então, tudo que a gente está passando a gente vê que eles estão ali aprendendo eles estão respeitando mais os seus pais estão melhorando na escola até alguns pais, eles dizem que eles estão melhorando então, estamos no caminho esse é o caminho passar a palavra de Deus para esses meninos para eles serem grandes homens de Deus lá na frente e até na nossa geração hoje mesmo então, isso tem mudado muito Obrigada, Jonathan e agora nós vamos entrevistar duas crianças que fazem parte desse projeto o Alex e o Rian Alex você tem gostado? o que você tem aprendido na escolinha? você entrou há pouco tempo, né? mas o que você já sentiu na escolinha? eu senti que é muito bom bom dia eu gosto muito eu vou treinar para ser goleiro ai, que legal muito bem e para você, Renan que está desde o início o que você aprendeu? o que você tem conseguido aprender com o tempo com o passar dos meses? a jogar bola e aprender sobre Deus muito bem muito obrigado e daqui a pouco a gente volta com mais informações bom dia agora vamos entrevistar o menor maior jogador da escolinha Wesley o nome dele é Lucas e ele tem apenas 4 anos Lucas, para você você tem gostado da escolinha Wesley? como tem sido para você? bem bem bem? bem legal? você tem gostado muito? ah, então tá bom é isso aí daqui a pouco a gente volta com mais informações tem gostado da escolinha Wesley que eu estou falando do dia e aí oi é isso aí eu acho que é o marco